Entre os cuidados com os animais de estimação, uma boa alimentação deve ser prioridade e passa pela atenção na escolha dos alimentos. É por isso que o consumidor precisa ficar atento em relação à qualidade dos produtos para não oferecer risco aos bichinhos. Essa no colo da Tânia é a Vivi. A cadela da raça Shih Tzu tem 4 anos e é o xodó da casa. Sua tutora não poupa esforços para garantir o bem-estar da cadelinha. E os mimos vão desde lacinhos no pet shop até uma alimentação especial. A alimentaçãozinha dela é bem natural. Eu dou muita cenoura, ovo cozido, batata doce. Então é mais regulada para o natural mesmo. Assim como a Vivi, muitos animais de estimação fazem parte da família brasileira. E uma preocupação comum na hora de alimentar os pets é saber o que é essencial e o que pode causar prejuízos à saúde animal. A ração ainda seria a melhor opção. Existe a possibilidade de se fazer a comida natural, porém há necessidade de um nutricionista veterinário fazer o equilíbrio correto dessa alimentação. E o cuidado com a alimentação dos bichinhos inclui ainda atenção na hora de escolher os produtos nas prateleiras. Em setembro deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou o recall imediato de dois petiscos caninos e notificou a empresa Bassar Pet Food. A medida foi tomada após investigações sobre morte de animais por consumo de alimento suspeito de contaminação. A empresa recolhe os produtos e também aqueles consumidores que já adquiriram e têm os produtos em casa, eles devem entrar em contato com a empresa para verificar como eles podem fazer a restituição do produto para que a empresa ou restitua o valor ou substitua por algum lote não contaminado. Em nota, a Bassar Pet Food informou que já interrompeu a produção dos petiscos caninos, Bassar Snack Everyday e Bassar Dental Care. Em outubro, outra empresa de alimentos para animais iniciou o recolhimento de petiscos do comércio e da casa de consumidores. Dessa vez, a Balance anunciou o processo de recall de três lotes de bifinhos e orientou seus clientes a suspenderem imediatamente o consumo. Tente fazer petiscos naturais. Tem várias receitas saudáveis, utilizando alimentos. E você mesmo fazer o seu petisco para o animal é uma excelente sugestão.